Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo no meu canal, não esquece de clicar aqui em baixo para se inscrever E também ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver curtindo um vídeo novo Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo que eu julgo talvez o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no meu canal É o que me deu mais trabalho, mas é o que eu tenho certeza que é o que mais vai ajudar qualquer pessoa no PVP A responder a maior dúvida E é para sempre, esse vídeo vai ser para sempre E esse vídeo não tem data para acabar porque ele vai estar sempre sendo renovado E eu vou explicar para vocês o que eu vou estar mostrando para vocês aqui A ideia desse vídeo é 100% ajudar vocês para sempre Então compartilha esse vídeo com seus amigos Eu vou estar mostrando aqui um mega pack de times para vocês usarem em todas as ligas E ele vai estar sempre sendo atualizado Então você tem aquela pergunta, aquela dúvida, sempre me falam Me fala um time bom para usar com vigorote A pessoa sempre faz a pergunta dessa e acabou essa pergunta Vocês sempre vão poder se guiar por isso aqui Então eu vou mostrar para vocês o que é E é um link que eu vou estar disponibilizando Vai estar aqui no comentário fixado desse vídeo E basicamente é esse mega pack de times que eu criei aqui Eu vou adiantar que é uma ferramenta que eu não sei usar Eu nunca usei, então eu me esforcei para aprender os básicos Para poder ajudar vocês Mas essa ferramenta vai estar sendo sempre atualizada E vai estar sempre mostrando times novos Para vocês verem qual time é bom e como jogar esse time E eu vou mostrar aqui como é que ela é Vou até deixar aqui avisado Se você entende muito dessa ferramenta aqui E quiser me ajudar a melhorar a formatação Trazer coisas novas Pode entrar em contato comigo Porque a ideia desse vídeo é 100% para ajudar Então se tiver alguém que também quer me ajudar A te ajudar É só você entrar em contato Então eu vou explicar como é que funciona essa ferramenta Lembrando galera, o link dela vai estar no comentário fixado desse vídeo E ela vai estar sempre sendo atualizada É um mega pack de times para você usar na GBL Lembrando que está tudo explicado aqui As regras vão ter times e vão estar entre parênteses Quem vai estar usando o time Lembrando que quem está usando o time Não necessariamente é o criador do time É só quem está usando Então se o time estiver dizendo autoral Não quer dizer que eu criei Quer dizer que eu usei Assim como outras pessoas Os times vão estar sempre em ordem Ou seja, quanto mais em cima está o time Mais recente ele é Ou seja, mais próximo do meta atual Lógico que vão ter partidas muito antigas Se você quiser rever uma partida antiga Ou se o time não tem no meta atual Você pode assistir uma partida antiga Para ver se ele ainda funciona Então se você quiser usar um Pokémon É só procurar por ele Ou seja, CTRL F Tu vai escrever Quero um Vigorote Escrever o CTRL F Bota Vigorote Tu vai achar times com Vigorote E aqui está se entendendo Que esse documento sempre será atualizado Com partidas recentes Então vamos para o documento E mostrar como ele funciona Vamos lá Primeiramente eu tenho aqui Great League E ele vai estar dividido Em todas as categorias da Great League Aqui do lado vocês podem ir direto Para o que vocês querem Está vendo? Great, Ultra, Master e Little Cup E as novas copas que vão ter nessa temporada Vão ser adicionadas Como a Copa Jotô E a Copa Sinô Se não me engano Então vamos lá Temos aqui Great League aberta O último vídeo que eu fiz da Great League aberta É esse aqui Azumaril, Altara e Sablay Que é o famoso time igreja E quem vai estar usando ele Está aqui Bruno Radin Vai ter o link aqui Você clica no link E vai direto Para o vídeo desse time Que vai mostrar como utilizar esse time Quem usou esse time E vão ter vários times assim Autoral Fui eu que usei esse time Como que usa esse time? Você clica aqui E vai direto E assim por diante Temos Great League Temos várias opções Olha quantos Great League tem Lembrando galera Eu não botei todos os vídeos Que eu estou no meu canal Eu só botei vídeos Que eu julgo que são times bons Para você pegar Legend Ou beirar o Legend Times que são meme Eu não botei Times que eu acho Que não são muito bons Eu não botei Times que às vezes Eu estou analisando Partido de escrito Então eu acho que o time Não está muito legal Eu também não botei Então todos os times Que eu boto aqui São times que eu considero Times muito bons E vão ter vários times Se eu tiver botado Alguma informação errada Por favor me avisem Se eu tiver escrito O nome de algum jogador Errado também me avisem Porque são muitos vídeos Que eu tive que formatar Olha aqui quanto é o pack Só isso aqui Só de Great Temos aí Remix Então vamos lá Aqui é o time Obstagum Gobate Shadow Frost Esse time vocês já conhecem Está autoral aqui Porque eu usei Mas o time é do Kanan E vão ter várias vezes Esse time Porque eu usei várias vezes Esse time funciona durante várias vezes Então você pode ver vários Vídeos diferentes Utilizando esses times Para ver até Leads diferentes Partidas diferentes Confrontos diferentes De você ver a jogabilidade Temos Copa Retour Copa Canto Temos aí Love E aí temos também Ultra Liga Ultra Aberta Temos aí Premiere Premiere Clássica Premiere Remix Master Liga Temos a Clássica Temos a Cracuda E sempre que alguém Me mandar um vídeo novo Eu vou pegar E vou tacar aqui em cima Então o vídeo novo Sempre vai estar mais recente Nesse caso aqui na Clássica A gente vê que o vídeo mais recente É do Caio Anciotto O moderador do meu canal E o time mais antigo É esse aqui O time do Hitron De Algui Togekiss Provavelmente esses times Aqui mais antigos Devem ter a jogabilidade Bem diferente Mas mesmo assim Se você quiser experimentar Tem aqui o vídeo Pra você ver como funciona Temos vídeos da Cracuda Temos vídeos da Premiere Da Premiere Clássica Que é novidade E temos também A Little Cup Que eu ainda não fiz Em breve eu adicionar A partir da Little Cup Lembrando que a Little Cup Tem várias formas Tem a Little Cup Elemental Tem a outra copinha Que eu já não lembro Daquela merda Um monte de loucura E eu vou estar sempre Atualizando o material Ou seja Sempre que eu postar um vídeo De um time novo Ele vai estar aqui na frente E vocês vão poder ver O último vídeo Então galera O pack vai estar sempre sendo atualizado Se eu achar alguém Que melhora a formatação Eu vou melhorar Link nesse vídeo E com esse vídeo aqui Com esse link Você vai poder achar times Pra você seguir Olha quantos tem de Great League E você conseguir Nessa temporada 10 O seu tão sonhado Legend Só pegar aqui Assistir o vídeo Ver como funciona E utilizar Ah, quero usar um time com Drapion Ctrl F Drapion Olha aqui as opções aqui Drapion, Drapion Ah, eu quero outro com Drapion Tem aqui, Drapion na Halloween Quero mais com Drapion Drapion na Ultra E é muito fácil De você localizar O seu Pokémon Então o vídeo é esse Galera Um vídeo só pra ajudar vocês Passa esse vídeo Pros seus amigos Esse vídeo vai estar sempre fixado Aqui no meu canal Nos vídeos principais Porque esse vídeo É pra ajudar Espero que tenha ajudado vocês Galera Espero que ajude muito vocês Pra sempre Porque até a Enquanto eu estiver fazendo O vídeo nesse canal Esse pack vai estar sendo atualizado Com as melhores novidades Dos melhores times Pra vocês usarem Então é isso galera Valeu Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima